Essa aquarela tem uma curiosidade muito especial, eu fiz ela em dois dias. Mas eu explico, não levei dois dias pintando. Eu vim um dia para desenhar e o outro dia mais ou menos na mesma hora para aquarelar. E por que eu fiz isso? Porque eu adoro aquarelar. E se eu fizesse isso direto, ela ficaria um pouco mais solta e eu queria aproveitar um pouco mais a precisão da arquitetura. E foi o jeito que eu encontrei. Um dia eu vim sem cor e como eu só tinha o lápis, eu desenhei. Esse é o vizinho vermelho. Meu Deus! Ó, deixa eu vermelho! Olha só! Seu papão, nossa. Graças a Deus! Tchau, tchau.